Pelo Grêmio eu decidi viver, não é fácil viver pro Grêmio, embaixo de chuva, ciclone, conquistamos uma classificação suada. E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, o Suárez é um monstro, é um monstro, com uma perna só que esse cara joga. É uma pena que não entrou aquela última bola, mas é um fenômeno. E o Grêmio perdeu muitas chances de gols, poderíamos ter virado o jogo logo em seguida, mas tinha tudo pra ser dramático, tinha tudo pra ser dramático. Mais de hora esperando aqui pra começar o jogo, quando começa o jogo, o Grêmio vai pra cima, dá um massacre praticamente no Bahia no primeiro tempo, não consegue fazer o gol. Aí o Bahia faz um gol laço, e o Grêmio fica nessa pressão pra poder empatar e tentar virar o jogo. E aí o Chapecó, que tinha falhado na reposição de bola na hora do gol, foi o grande herói da noite, tamo classificado, vamos seguir firme, o Grêmio é monstro, o Grêmio é monstro. Que emoção, arena é tudo galera, vamos que vamos, pelo Grêmio eu decidi viver, e essa emoção aí é pra sempre. Tamo junto, sempre pelo Grêmio, sempre pelo Grêmio. Tamo junto, sempre pelo Grêmio, sempre pelo Grêmio, sempre pelo Grêmio.